Boa tarde a todos, já sei, eu não consigo ouvir a sala, portanto vai ter de ser assim mais um monólogo do que um diálogo, mas queria agradecer o convite de estar nesta jornada de trabalho sobre arquiteturas efêmeras da arqueologia da pré-história recente e queria agradecer também a possibilidade de me deixarem participar online, uma vez que era impossível deslocar-me a Ponte Vedra. Vou partilhar o ecrã, vamos então falar aqui de alguns exemplos de um trabalho que foi desenvolvido por mim e por uma equipa muito extensa, há muitas pessoas envolvidas neste trabalho, mas que se centra no Nordeste de Portugal. Já temos uma noção, os trabalhos foram realizados no Val do Sabor, do Rio Sabor, é um subsidiário do Rio Douro, na zona interior de Portugal, na região de Trás-os-Montes, e os trabalhos foram realizados ao abrigo de um plano de salvaguarda do património, portanto pelo facto de se construírem duas barragens e todos os acessos necessários para a obra, foi realizado um grande plano de investigação, desenvolvido por setores e um dos setores foi a caracterização, a identificação e a caracterização da ocupação pré-histórica deste Val. Para termos uma noção do impacto que esta obra teve na paisagem foi este, portanto, antes da obra e depois da obra, e a área, como podem ver, a área de trabalho foi uma área extremamente grande. Claro que só trabalhámos dentro da área de afetação das barragens, das duas barragens, mas mesmo assim foi uma área muito grande e os trabalhos foram realizados apenas até à cota de inundação da barragem. Só para referir que, de facto, nós identificámos, as várias equipas a trabalhar, identificaram mais de 145 registros da pré-história, desde o paleolítico antigo, paleolítico inferior até à idade do bronze, através de manchas de materiais à superfície ou mesmo através de sondagens em locais com potencial de implantação, mas que não tinham materiais à superfície. Portanto, são aqui alguns dos exemplos do tipo de paisagem sobre a qual nós trabalhámos. Mais uma vez, uma cartografia, portanto, só para localizar a área de intervenção no mapa de Portugal, muito próximo da Galiza, como podemos ver, e aqui temos os limites do que foi a área de trabalho, alguns dos sítios implantados, não estão todos, mas queria mostrar dois especificamente, dois exemplos do que irei falar hoje enquanto arquitetura efêmera e modos de ocupação ou de transformação de um local. O primeiro é a Quinta do Rio 14, e é um local que se encontra a meia encosta, conseguem ver que o substrato é granítico, é composto por estes grandes blocos, estes grandes afloramentos de granito, portanto, uma encosta que vai sendo erudida ao longo do tempo e vai deixando estes grandes blocos, e o sítio localiza-se ali, onde podem ver, é muito difícil, mas temos uma pequena plataforma entre estes dois grandes blocos. A afetação aqui não se deveu à barragem, nós temos uma cota muito grande, mas por causa de uma pedreira. Toda esta área foi escavada, portanto, tivemos que fazer aqui uma intervenção. Para termos uma noção da dimensão mesmo muito reduzida do sítio, ele está nesta plataforma, portanto, nós aqui estamos a ver desde acima do sítio, desde o sítio para o vale. Se voltarmos atrás, deixem-me só dar esta nota, portanto, o vale em si é um vale muito, muito encaixado, com perfil em V, de difícil acesso, mas tem alguns pontos como este e este aqui, onde o vale se torna mais aberto, por causa das condições geomorfológicas e do encaixe da rede de drenagem, é um vale que se torna bastante mais aberto e é aqui que se concentra a ocupação humana, quer seja pré-histórica, mas também de outros períodos posteriores. Claro que quando falamos de período contemporâneo não se reduz a estas áreas, mas a pré-histórica sobretudo está nestas áreas mais abertas. Nós estamos, neste momento, a apresentar este sítio, que apesar de estar numa encosta até bastante inclinada, tem uma visibilidade para esta abertura no vale, portanto, para a zona mais ampla. Portanto, a Quinta do Rio 14 localiza-se nesta plataforma, como digo, está à meia encosta e tem esta perspectiva para aquela abertura do vale, para aquela zona de plataformas mais amplas. Se nós virmos o sítio de baixo, do rio para a encosta, é isto que vemos. Portanto, praticamente não há visibilidade, desculpem, não há visibilidade e não conseguimos ver absolutamente nada, apenas um amontoado de blocos graníticos. No entanto, este sítio, apesar de ser de uma dimensão bastante reduzida, ele tem uma ocupação longa, digamos, tem pelo menos três fases de ocupação, vestígios de uma quarta, e está a ser recorrentemente visitado pelas comunidades pré-históricas. A primeira fase de ocupação, que está bem documentada, corresponde a um neolítico, digamos, a um neolítico médio, digamos assim, portanto, na segunda metade do quinto milénio, possa ocorrer. A primeira estrutura que quero salientar é este, chamemos-lhe muro de blocos graníticos, vemos aqui uma fotografia do alçado, e aqui um desenho do mesmo, portanto, há uma construção em altura, através de vários blocos graníticos, e o preenchimento dos vazios com blocos mais pequenos, para que se crie este espaço, para que se feche este espaço azul e que se delimite a plataforma. Tenho aqui mais uma fotografia, portanto, conseguimos perceber que realmente há uma construção aqui um pouco em altura, que delimita a plataforma entre dois blocos de granítico. As outras duas estruturas que queria salientar são duas estruturas de combustão, estas duas que aqui temos, a 1 e a 2, sendo que da 2 foi obtida uma datação absoluta, é esta tal datação que encaixa no neolítico médio, local, daquela região, e as estruturas são constituídas, portanto, são estruturas em covaixo, com cerca de 20 centímetros de profundidade máxima, esta maior tem cerca de 1,40m de diâmetro, são subcirculares ambas as estruturas, mas tem no seu interior blocos de granito, de uma dimensão média, que fazem, digamos, a periferia da estrutura, portanto, elas colocam-se na periferia da estrutura, delimitam a estrutura e estão, têm vestígios de combustão para o centro, portanto, são duas estruturas de combustão aqui. Os materiais associados a esta fase, portanto, queria salientar só uma possível fase anterior, que são estas cerâmicas epicardiais, digamos assim, algumas impressas também, de uma fase anterior, mas que estão bastante roladas e não estão associadas a nenhum nível preservado, mas estas sim já, a decoração, o funcionamento arrastado e estas bandas, estas caneluras subverticais e verticais em relação a bordos, bordos denteados, portanto, já dentro desta fase neolítico médio. Nos depósitos associados a esta ocupação existem realmente bastantes fragmentos de barro de revestimento, portanto, é mais um indicador das estruturas existentes nesta fase, nesta primeira fase da ocupação da Quinta do Rio. Uma fase posterior identificada é a do neolítico final calcolítico, não foi possível obter uma adaptação, mas é interessante perceber que há uma outra estruturação do espaço, portanto, estamos a ver a planta do local exatamente com a mesma direção que vimos anterior, mas temos aqui um alinhamento que também parece fechar de algum modo um espaço. Ela não está tão bem preservada, esta fase, ainda que se perceba que realmente a ocupação se deu nesta área e não aqui para fora, portanto, os materiais concentram-se aqui. Este alinhamento, ao contrário das outras estruturas da fase anterior, não é de granito, ela tem blocos de quartos, blocos de quartos, sobretudo, e algum cisto, mas não tem granito, portanto, há uma diferença aqui entre as duas ocupações. Os materiais associados a esta fase, portanto, o comum também para a região, salientamos aqui uma colher, alguns fragmentos de queijeira também, portanto, os materiais perfeitamente enquadrados, e uma característica interessante desta fase é que surgem em quantidade considerável estes blocos de quartos utilizados para percussão. Não são simples percutores, eles são usados para um trabalho um pouco mais pesado, que poderá estar até associado a uma extração de recursos minerais ao longo daquela encosta. Portanto, há vários filões de quartos, esses estão associados depois a outros minérios, e é possível que estes blocos tenham sido utilizados nessa extração. Uma terceira fase do sítio, portanto, sempre olhando para a plataforma pela mesma perspectiva, é a da Idade do Bronze. A Idade do Bronze não está também muito bem preservada, infelizmente, no entanto, foram identificados estes diversos interfaces, cujo diâmetro varia entre os 15 e os 30 centímetros, mas que a profundidade ronda entre os 6 e os 20 centímetros. Portanto, eles parecem estruturar também aqui este espaço, mais uma vez, apesar de não termos identificado nada no seu interior de significativo, mas há realmente aqui uma estruturação. Associada a esta ocupação da Idade do Bronze, temos então os materiais também característicos, e o interessante foi a identificação deste anel, com uma decoração espinha e um pulsão também. Eles foram analisados na Universidade de Complutense, de Madrid, e são, de facto, de uma liga de bronze com elevado teor de estanho, e é interessante surgirem aqui neste sítio de dimensão tão reduzida. O que é que é interessante na Quinta do Rio 14? Nós podemos ver aqui novamente a plataforma, é uma plataforma mesmo muito reduzida, está aqui identificada, e é curioso como neste espaço tão contido, tão diminuto, existe um contínuo de ocupação, a ocupação é recorrente, utilizando o espaço de modos diferentes, portanto, a arquitetura do espaço vai sendo alterada de acordo com a comunidade que a ocupa, de acordo com a fase pré-histórica que estamos a falar. Efetivamente, este sítio não pode ser visto isoladamente, porque foram identificados durante os trabalhos também outros sítios que parecem não ter esta tal expressão na paisagem, como este não tem, portanto, são difíceis de identificar, ocupam pequenas plataformas ou abrigos nesta encosta, mas que a nosso ver devem ser analisados sempre num contínuo espacial também, portanto, estes sítios poderiam funcionar em rede, sendo uma ocupação contínua, mas em diversas plataformas. Saltando para o segundo exemplo que trago hoje, numa das outras áreas do Val, mais amontante, é o sítio Foz do Mudal, e localiza-se numa das outras áreas mais amplas do Val, portanto, nós conseguimos ver que estamos numa zona bastante montanhosa, e esta área aqui é bastante ampla, e torna-se muito agradável até de ocupar. Nós, as várias equipas que passaram por aqui, dos outros períodos também, consideram que realmente este sítio é quase um cluster de ocupação, é muito interessante, ela tem o paleótico antigo, numa das margens das várias fases de paleótico superior, sobretudo grafetense, sulterense, magdalenense, está em mesolítico também, portanto, nesta área que aqui vemos, que à época era uma quinta agrícola, temos uma importante ocupação do período romano também, e temos o povoado de cristelos da Idade do Fé, que não sei se alguns de vós já se cruzaram com esta referência, mas são realmente duas ocupações já bastante referidas, muito estudadas, e com uma dimensão muito considerável aqui no Val. Nesta plataforma que aqui temos estão as ocupações da pré-história, portanto, a plataforma é um terraço inferior do Val, está somente a nove metros acima do nível do rio, portanto, isto é o rio Sabor, aqui nós temos a ribeira do Medal, e a ocupação dá-se nesta pequena plataforma entre estes dois cursos de água. É uma plataforma que tem uma ótima exposição solar, portanto, tem tudo de bom, e daí ter um contínuo de ocupação quase desde há 30 mil anos, portanto, a primeira fase que nós temos é efetivamente o paleótico superior, e depois temos até ao bronze médio final. Aqui podemos ver a intervenção que foi feita, ela demorou mais de dois anos, portanto, foi sendo aberta faseadamente, com várias sondagens de diagnóstico, porque realmente é uma plataforma extremamente complexa, quer a nível sedimentar, portanto, quer a nível de genes da própria plataforma, mas depois toda a sucessão de ocupações humanas que ela tem torna o sítio mesmo muito complexo. Ela está constantemente a ser, portanto, o rio Sabor é um rio de torrente, durante o inverno sobe bastante, deposita bastantes materiais, também erode, também cria erosão, e depois esta encosta que aqui temos atrás do sítio também é motivo de erosão da plataforma em algumas das faces, sobretudo depois da ocupação do bronze, como iremos ver. Nós agora invertemos aqui a vista para a área, portanto, nós agora temos o rio Sabor deste lado aqui e a encosta daquele lado, mas eu queria mostrar-vos, efetivamente, que uma das características principais da ocupação, das várias ocupações holocénicas deste local, é a profusão de fossas, que ele tem, de estruturas negativas. Foram identificadas mais de, mais não, desculpem, 73 fossas no total, todas foram escavadas, ainda que algumas depois não pudessem ter sido escavadas na totalidade, por causa do limite da área, e toda a metodologia, como é óbvio, foi sempre sendo articulada com a equipa que avaliava os trabalhos de salvaguarda, mas podemos ver que realmente há uma grande profusão de estruturas negativas, algumas já identificadas dentro das fases do lado do bronze, outras já identificadas em várias fases anteriores do mesolítico, mas a maioria das fossas continua ainda por atribuir uma fase específica. Portanto, temos algumas pistas sobre a que fase podem pertencer, mas ainda não foi fechada essa discussão. Aqui algumas imagens do nível siltoso, portanto, são depósitos siltosos onde estas fossas se abrem na plataforma e conseguimos perceber que se algumas fossas poderão ser fáceis de identificar quando nós estamos a decapar o nível, outras nem por isso, porque temos aqui várias manchas que não têm qualquer indício à partida, não há nenhum elemento que as distinga, só menos com a escavação é que conseguimos perceber que o sentimento se torna distinto. Portanto, várias imagens da plataforma. Queria também salientar estas lajes em xisto que nós vemos ao longo da plataforma em posição vertical ou subvertical. é muito interessante porque elas estão associadas às fossas, depois veremos nos slides mais à frente. E aqui, desculpem, algumas imagens também já de áreas com fossas escavadas onde podemos perceber a diferente profundidade que elas atingem e o facto de realmente a plataforma estar constantemente a ser, as fossas estarem constantemente a ser abertas nesta plataforma. Há fossas que cortam fossas, cortam fossas, cortam estruturas, há estruturas que se fazem em cima das fossas. Pronto, há aqui uma estratigrafia bastante complexa. Dois exemplos aqui de fossas também. Portanto, a fossa 27 nós conseguimos ver aqui quando foi identificada esta acumulação pétrea, sobretudo lajes de Grauvaque e Xisto, que é o substrato local, portanto, distinto da Quinta do Rio, onde estamos num substrato granítico, aqui estamos num substrato sobretudo xistoso e de Grauvaque, conseguimos ver realmente que há estas lajes verticais ou subverticais que quase que marcam as estruturas, portanto, são feixos da estrutura. Aqui já a fossa 27 depois da escavação e aqui a mesma coisa com a fossa 50. Estas já um bocadinho mais inclinadas, mas é interessante pensar se estas se estas lajes fariam ou não parte da estrutura. Se estariam não digo numa fase já de decolmatação da estrutura talvez, não é? Mas poderiam de algum modo estruturar e marcar o perímetro da estrutura num determinado momento. É uma questão que nós também discutimos. Alguns exemplos das fossas que foram identificadas, portanto, com os perfis e as aberturas. E de salientar que de todos os tipos de perfis que foram identificados, efetivamente, as cilíndricas ou as de perfil em U são as que surgem mais abundantemente na plataforma. Claro que depois também temos fossas cónicas ou mais globulares, são raras as de campano e as tronconcónicas, mas surgem depois por causa desta constante ocupação do espaço e de abertura de fossas, estruturas negativas, sobre estruturas negativas, surgem bastantes irregulares e há um número também elevado de indeterminadas porque é fácil percebermos durante a escavação que a maior parte das fossas não têm o seu perfil completo. Portanto, nós percebemos através da dinâmica da própria plataforma que há uma erosão que houve uma erosão depois da ocupação do bronze, da idade do bronze, houve uma erosão e realmente muitas das fossas não têm o seu perfil completo neste momento. É interessante perceber que realmente estamos a trabalhar dentro destas medidas, dentro das estruturas negativas no geral, 1,80m a 60cm de diâmetro, profundidade 1,30m a 20cm de profundidade, portanto, estas mais curtinhas são as tais que terão sido mais erudíveis depois num determinado momento e estamos também a trabalhar aqui em volumes bastante consideráveis em termos de capacidade das estruturas. Nós vamos falar um pouco mais à frente destas estruturas negativas funerárias, portanto, é interessante perceber que realmente têm volumes de capacidade muito grandes e que atingem profundidades também interessantes, portanto, 1,15m ao contrário das estruturas onde foram identificados alguns vestígios de cereais, isto tudo dentro da Idade do Bronze, que atingem no máximo 90cm. São tudo características interessantes para se observar. Mais alguns exemplos de fossas aqui já escavadas. curioso também é perceber que a maior parte das fossas efetivamente só teve um enchimento e são raras ou menos frequentes as que têm mais de dois enchimentos. Claro que temos algumas fossas com cinco enchimentos, seis depósitos de enchimento, mas o mais frequente efetivamente é um único depósito de enchimento. Volto a falar aqui da questão da capacidade destas estruturas negativas em litros, portanto, mais de dois terços das fossas efetivamente têm entre 100 a 200 ou 200 a 300 litros de capacidade, portanto, são de dimensão mais reduzida e são mais raras as de dimensão maior. Destas estruturas as que nós conseguimos já associar a uma idade do bronze concentram-se efetivamente só as que estão indicadas a cor laranja, portanto, estão algumas nesta área central e há uma concentração muito especial nesta sondagem e a sondagem 19, portanto, numa área um bocadinho mais periférica da ocupação, até porque nós nas sondagens que aqui abrimos não identificámos fossas, não identificámos fossas aqui também porque já estamos na vertente que vai dar ao curso de água, mas este pequeno promontório tem aqui uma acumulação muito interessante de estruturas negativas de fossas. É sobretudo nestas três fossas, ou foi sobretudo nestas três fossas que foram identificados os vestígios de trigo, portanto, na fossa 53, 55 e 56, temos aqui algumas fotografias das mesmas, novamente estas lajes de cisto aqui no topo do preenchimento da estrutura e aqui vemos em corte apenas um depósito, mais do que um depósito e estas lajes depois a selar o espaço. Na Idade do Bronze também, mas numa fase anterior, foram identificadas pelo menos quatro estruturas negativas, quatro fossas com enterramentos. São cinco enterramentos no total, portanto, elas fazendo aqui um à parte. Existe um outro, um sexto enterramento aqui nesta sondagem 19, de um subadulto, um recém-nascido muito possivelmente, mas não está ainda a ferida, com certeza, a sua fase, pertence à Idade à Idade do Bronze ou às Fases do Mesolítico. Não irei falar deste agora, mas falarei destas quatro fossas que foram usadas como estruturas funerárias e onde foram identificados, de facto, cinco indivíduos. Numa das fossas, nesta aqui, portanto, na fossa 28, foi identificado um enterramento duplo. É um indivíduo feminino, um indivíduo masculino também, que terão entre 20 a 30 anos. Numa fossa próxima desta está um elemento feminino da comunidade em decúbito lateral, neste caso, estes dois estão em decúbito dorsal, e depois um outro indivíduo foi identificado, não conseguimos aferir idade ou sexo ainda, porque está num estado bastante degradado de preservação, e um elemento subadulto que terá cerca de 8 ou 9 anos nesta fossa também em decúbito dorsal. Interessante perceber que nestas duas fossas de facto existia novamente uma cobertura de lajes de xisto grauvaque e também alguns blocos de quartos aqui de dimensão considerável, portanto quase que a marcar o espaço, quase que foi selado o enterramento, os dois enterramentos, as duas fossas com estes acumulados pétreos. Aqui vemos o perfil das quatro fossas que mencionei com os enterramentos, portanto nesta fossa o enterramento duplo, nesta fossa o enterramento feminino, aqui o subadulto, aquela criança que tinha uma laje de xisto ao seu lado e aqui o indivíduo não identificado. Portanto, tem um perfil bastante distinto das fossas que tenho vindo a mostrar anteriormente. associada a esta fase da idade do bronze existem também algumas estruturas de combustão, elas estão identificadas aqui a amarelo, elas espalham-se pela plataforma e estão bastante bem delimitadas, portanto algumas estão já aqui em fase de escavação, outras têm o seu topo aqui fotografado como este caso e é interessante perceber que realmente é utilizado sempre a matéria-prima local, portanto do substrato local. Mais uma vez aqui temos as lajes de xisto ou de grau vago depois os seixos de quartos que são fáceis de identificar no leito do rio próximo e alguns blocos de quarto, portanto tudo materiais com retenção de calor, portanto térmicos sobretudo e que são utilizados neste tipo de estruturas. Aqui esta estrutura apenas tem elementos de xisto, lajes de xisto ou blocos de xisto um ou outro seixo mas são extremamente raros, portanto. um outro exemplo de estruturas e aqui vemos a secção da estrutura, portanto são todas estruturas em covaço densamente ocupadas com material pétreo, portanto são mesmo preenchidas, não são unicamente de covaixos com material de combustão no interior e temos aqui esta estrutura por exemplo de estrutura de combustão, portanto elas espalham-se pela plataforma e podemos ver também que a dimensão das estruturas vai variando, portanto temos uma estrutura de dimensão até bastante superior com 1,30 m com diâmetro de 1,30 m e a profundidade pode ir até aos cerca de 40 cm dependendo depois da densidade de elementos pétreos que tem no seu interior. Alguns materiais da Idade do Bronze associados a esta ocupação apesar de nós não termos um nível preservado propriamente dito e apenas encontrarmos as estruturas negativas da Idade do Bronze preservadas há cerca de 30 fragmentos de cerâmica dentro das estruturas tipo fossa e existem mais materiais cerâmicos também com possibilidade de atribuição cronológica dentro dos depósitos coluvionais dos depósitos de erosão que ainda conseguimos identificar numa área de cota inferior da plataforma. De referir que como já disse anteriormente esta plataforma tem uma longa diacronia mas da fase alocénica temos estas duas da Idade do Bronze que já falei portanto uma primeira fase onde se encontram os enterramentos e uma fase um pouco posterior que está identificada nesta sondagem 19 aqui com indícios de cultivo de mencionar que foram identificadas também algumas fases do mesolítico portanto eu vou falar desta especificamente que se encontra na sondagem 19 mais uma vez que consideramos a fase 5B do sítio e que se enquadra na primeira metade do sétimo milénio e que por curioso que seja não identificámos até o momento nenhuma fossa associada a esta fase de ocupação o que nós temos é efetivamente uma estruturação diferente do espaço temos aqui alguns buracos de posto um outro aqui também nós não conseguimos perceber 100% esta estrutura porque não foi permitido abrir para além desta área portanto está preservada ainda por baixo de toda a coluna de água da barragem mas conseguimos identificar uma estrutura de grande dimensão a estrutura 7 uma estrutura de combustão muito interessante que podemos ver aqui com um lajeado de de cisto e que é realmente a estrutura de maior dimensão que identificámos no sítio e aqui por baixo portanto deste alinhamento estão realmente os vários buracos de posto que identificámos nesta fase mesolítica conseguimos ver sempre as fossas aqui estas da idade de bronze as tais que tinham onde foi identificado o trigo de materiais associados a esta fase do mesolítico temos bastante macroindústria portanto denticulados o que é normal também para esta região muita utilização do quarto e depois numa fase ainda mais antiga mesolítica aí sim já foi possível associar algumas fossas a esta fase portanto temos duas nesta área central e alguns buracos de posto também com uma estrutura com uma estratégia diferente de construção na sondagem 19 portanto temos aqui os exemplos de buracos de posto completamente distintos do que mostrei da fase anterior estruturarem aqui algum espaço que realmente têm um sedimento bastante diferente um depósito muito mais orgânico e depois duas das fossas que estão associadas a esta fase mesolítica densamente ocupadas por este material estas lajes de xisto mais uma vez material um pouco distinto da fase mais recente portanto também macroindústria muitos núcleos e sempre uma utilização muito constante do quartos muito frequente em quartos mas o que é interessante nesta fase é que começam a surgir ou que surgem aqui moventes e durmentes em granito grigornas e material em xisto utilizado também e não só em industrialítica que tínhamos na fase anterior já me alonguei um bocadinho mas vou fechar já aqui a apresentação portanto porque é que trouxe estes dois sítios dentre tantos e porque é que me centrei numa diancronia mais longa eu gostava que se passasse esta imagem de que efetivamente dentro deste val como tivemos a possibilidade de estudar vários sítios escavar vários sítios e percebê-lo perceber o tipo de ocupação que tínhamos ao longo das diacronias é interessante perceber que estas áreas têm para já uma ocupação recorrente e que as estruturas e as arquiteturas que são utilizadas nas várias fases de ocupação fazem ou tentam fazer sempre uma adaptação ao espaço não só ao espaço mas como é a ver também depois à função ou ao tipo de ocupação que o sítio poderia ter trouxe estes dois sítios porque são bastante distintos são ambos holocénicos claro têm ocupação desde o mesolítico neolítico alcoólico e os dois da idade do bronze mas é interessante perceber que o tipo de geografia de sítio que foi ocupado o tipo de sítio que foi ocupado deu-nos efetivamente ou pediu que estas comunidades usassem estratégias ou soluções arquitetónicas distintas sempre recorrendo aos recursos às matérias-primas locais sempre ao recurso local portanto eles teriam acesso ambos ao granito ambos aos sistemas preferiram utilizar efetivamente o que estava mesmo ali no seu entorno pronto trouxe estes exemplos mais para se pensar um pouco como é que efetivamente estas estruturas que perduram quer sejam as fossas quer sejam os buracos de posto ou as estruturas de combustão podem ter diferentes cambiantes dependendo do sítio e dependendo da fase de ocupação que estamos a estudar pronto e queria agradecer a toda a equipa que trabalhou connosco como é o OV e mais uma vez agradecer o convite para estar aqui presente muito obrigada e mais uma vez